Bom dia, quarta-feira! Me chamo Henrique. Inscreva-se, comenta, me siga no Instagram. Hoje é 5 de abril. Segundo o site Notícias de Mogi, Minha Casa Minha Vida, o governo prevê conclusão de 7,4 mil habitações até maio. Vou falar hoje sobre Minha Casa Minha Vida. Você que está precisando comprar uma casa, também fica esperto, fica em alerta para não perder essa oportunidade. O cronograma de entregas do Minha Casa Minha Vida prevê a conclusão de cerca de 7,4 mil unidades habitacionais do programa até o fim de maio. Então, até o fim de maio, está prevista 7,4 mil unidades. As obras estão localizadas em 17 municípios de 12 estados, em 4 regiões, e representam um investimento de 590,5 milhões em recursos do governo federal. Então, são vários estados aqui que estão tendo obras. Na terça-feira, em Recife, foi entregue 336 unidades habitacionais no condomínio Rui Frazão, beneficiando diretamente mais de 1.300 pessoas. O empreendimento possui infraestrutura de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem. Então, aqui a gente está falando sobre vários estados. Em Recife, foram entregues ontem 336 unidades. Então, veja só como Minha Casa Minha Vida está funcionando, já está tudo ocorrendo de uma forma... já está se movimentando Minha Casa Minha Vida, né? Os benefícios contarão com transporte público, creche, 3 escolas e posto de saúde. O estado do Rio de Janeiro e São Paulo reúne o maior número de unidades habitacionais aptas para serem entregas no próximo 2 meses. Então, São Paulo e Rio de Janeiro estão sendo... será entregue unidades. Então, fica esperto que nesses dois estados já estão entregando... vão ser entregadas unidades daqui a dois meses. No Rio de Janeiro estão previstas duas entregas. Então, só no Rio existem duas entregas. A primeira tem em Itaboraí, com 600 unidades habitacionais. no residencial Viver Melhor, Itaboraí. É a segunda de 832 unidades do município de Magé. Então, se você mora no Rio de Janeiro, já fica esperto porque estão entregando unidades. Vê se você consegue... está comprando uma, está comprando pelo Minha Casa Minha Vida. Em São Paulo, há 1.420 unidades. Entre Bertioga, São Trezentas, São Vicentes, 520. E Suzano, 600 unidades. Individualmente, os municípios com os maiores números de unidades habitacionais previstas para finalização são Fortaleza e Macapá. A previsão é de 880 unidades na capital cearense. No módulo 5 do residencial Cidade Jardim, em Macapá, serão 1.000 unidades. Então, só em Macapá, 1.000 unidades. No Maranhão, há 500 unidades. Então, olha só. Previstas no residencial Leonel Brizola, em Trimon. Outros estados do Nordeste, do Nordeste, contemplados no período São Bahia. Então, vamos falar do Nordeste aqui, de outros estados contemplados. Primeiro é a Bahia, com 248 unidades, no município de Feira de Santana. E Santa Maria da Vitória, com 250 unidades, em Alagoas. Há 384 habitacionais no condomínio Mário Peixoto Costa, em Maceió. Então, esses aqui são os estados que eu falei, a quantidade de unidades que estão sendo entregues, que vai ser entregue, né? Na região Norte, além do Macapá, existe 50 unidades habitacionais, prevista no município, de Chapada de Areia, no Tocantins. E 22 unidades no residencial Angelim, localizada no município de ABA Tetuba, Pará. Então, vamos falar das regiões aqui, desses estados. A região sul também está no mapa das entregas. São 446 unidades no residencial Viver, com metal, no município de Viamão, Rio Grande do Sul. 146 unidades no município de Campo Bom, Rio Grande do Sul. E 183 na cidade de Santa Marina, Pará, Paraná. No residencial, professora Silvana Souza. Então, a região sul também está tendo uma grande construção de unidades também. Fique esperto. Se você mora no lado sul, na região sul do país, fique esperto, porque as unidades estão sendo entregues. Não perca a chance de você ter a sua moradia, a sua casa retomada. Em 14 de fevereiro, o governo federal retomou oficialmente, o Minha Casa Minha Vida, como a medida provisória, quem enfatiza a prioridade ao atendimento da faixa 1, voltada a pessoas de baixa renda. Então, estão sendo voltadas agora para pessoas de baixa renda, né? Foi isso que eu acabei de estar falando aqui. Então, o governo está atendendo pessoas de baixa renda, né? Segundo o governo, desde o início do ano, já foram entregues 4.785 unidades habitacionais a partir de um investimento federal de 491,8 milhões em 11 cidades de 8 estados. O compromisso do governo federal é contratar 2 milhões de unidades habitacionais até 2026, incluindo as linhas de atendimento subdiadas OGU e financiadas FGTS. Estima-se mais de 30 mil unidades habitacionais a serem retomadas até o final de 2023. Então, muitas unidades estão sendo retomadas desde o dia 17 de fevereiro, a partir do dia 14 de fevereiro, as obras do Minha Casa e Minha Vida estão sendo retomadas, as coisas estão funcionando. Então, fica esperto para você não perder, para você ter sua moradia. Essa é a notícia. Foi essa notícia que eu preparei hoje. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau, tchau.